Prestes a estrear na faixa das 21h de novelas da Globo, em segundo sol, Giovanna, Antony aproveitou o sábado, 12, para curtir linhas livres ao lado do marido em shopping, da zona oeste carioca, com quem inclusive foi flagrada aos beijos, carinhos e olhares pra, lá de apaixonados. A atriz é casada com o diretor Leonardo Nogueira há 9 anos, e juntos tiveram duas filhas gêmeas de 7 anos, Antônia e Sofia. O casal foi fotografado em clima de romance, ao andarem pelos corredores de um shopping na Barra da Tijuca, dando beijinhos, carinhos e trocando olhares apaixonados. Sorridente, o casal tinha acabado de almoçar, em um restaurante japonês e ainda colocaram as compras em dia, como se vê pelas, sacolas na mão da atriz. Giovanna usava um blazer xadrez em cima de uma blusa, de cotada cinza, calça jeans preta e sapatilhas de mesma cor. Ele também aparecia de calça, jeans e um casaco de melaton. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma